Professor Eustáquio só tem me ajudado até hoje, portanto eu digo para vocês, inscreva-se no canal do Professor Eustáquio, porque aqui, eu estou até falando aqui, no canal do Professor Eustáquio Presley você tem conteúdo, você tem aprendizado de língua portuguesa e nunca vi o Eustáquio falar dos outros youtubers. Bom dia, hoje são 17 de abril de 2023, estou aqui no Guará, Distrito Federal, região aqui onde eu moro, no Guará 2. Vou aqui fazer um percurso, aqui pelo Guará 2, mais uma parte aqui que ainda não mostrei aí para vocês. Então vou fazer aqui um percurso e durante esse tempo aqui vou ler alguns comentários aí de internautas, certinho gente? Então veja aí, aqui é o Guará 2, região onde eu moro, aqui você tem casas, apartamentos, aqui à esquerda a Delegacia de Polícia Civil, Então vai olhando para as imagens aí e ouvindo aqui. Muito bem, vou aqui fazer alguns comentários de internautas. Ontem eu coloquei em meu canal um vídeo feito pela minha querida amiga Edilina Vieira, que mora em Trairi, no Ceará. A Edilina, eu coloquei esse vídeo aqui da Edilina no meu canal ontem com o título Por que Deus não aparece? Por que Deus não fala? E aí vários aqui internautas comentaram. Vou pegar aqui, para esse vídeo, um comentário aqui feito pelo amigo que mora no Rio Grande do Norte, o Rony. O Rony aqui assistiu ao vídeo da Edilina, veja aí o Guará aí, ó. Aqui, gente, esse espaço aqui, ó, eu faço todos os dias, ó, comércio, ó, residência. Vá conhecendo aí, o Guará 2. Aqui à esquerda aqui é uma loja das casas brasileiras e por aí vai, ó. É por aqui que eu moro, gente, em apartamento. Aqui são apartamentos e casas, muito comércio e tudo. Então, vamos lá. No vídeo aí da Edilina, o Rony, que mora em Natal, no Rio Grande do Norte, escreveu assim, entre aspas, interessante, e por que Deus apareceria? E se aparecesse, como se comunicaria? Não pensa muito nisso, não. Se não, vai ficar, é doido. Aí ele dá um sorriso. Grande Rony, por que Deus não aparece, gente? A Edilina aí deu o recado certo. Deus, os deuses, são uma criação do homem, produto da imaginação humana. É por isso que Deus, deuses, os mais diferentes deuses, não aparecem porque eles não têm consistência alguma. Eles não ocupam espaço. Não existem no mundo da realidade. É uma criação humana. Assim, também, o lobisomem. Nunca ninguém viu o lobisomem. O lobisomem não aparece para ninguém. Não fala para ninguém o lobisomem. Da mesma coisa, os deuses. Os anjos também, que não existem. Só no mundo imaginário. Então, essas criaturas que são criadas pelo homem, apenas no mundo imaginário, elas não aparecem porque não existem. Não falam, não choram, não têm sentimento algum. Porque são um produto da imaginação humana. A mesma coisa do Papai Noel. Jamais alguém vai ver Papai Noel. Jamais. Porque Papai Noel também é produto da imaginação humana. Lobisomem, saci-pererê, boi-tata, mula sem cabeça, bicho-papão. Nenhum bicho-papão vai aparecer para alguém. Porque é um produto da imaginação humana. Assim, também, os deuses. Ao longo da existência humana, o homem cria deuses. A sua imagem e semelhança. Então, aí, está um breve comentário sobre aí. Uma breve análise, melhor dizendo, sobre o comentário do Rony, que mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Valeu, Rony! É isso aí. Outro aqui, quem comentou no vídeo aqui da Edilina. Veja o Guará. Olha aí, Guarázão aí. Vamos lá. Guará 2 aí, viu, gente? Existe o Guará 2 e o Guará 1. Aí, região de comércio. E também residências. E edifícios também lá na frente. Vamos aí. Muito bem. Veja aqui outra pessoa que comentou aqui no vídeo da Edilina Vieira. O grande Edson Martins. O Edson, que tem um canal maravilhoso aí. Só com músicas. Ele lá na bateria. O Edson Martins é um cara inteligentíssimo. Quem acompanha aí os comentários do Edson Martins, como eu, há muitos e muitos anos, é um cara inteligente e ele tem veia cômica. Ele é engraçado. Veja o comentário que ele fez aqui ao assistir ao vídeo da Edilina. Edson Martins, escreve assim o Edson, entre aspas, o homem é um animal. Um animal que às vezes pensa e aí ele dá um sorriso. Olha aí a profundidade da afirmação do Edson. Ele diz que o homem é um animal. Isso aí todo mundo sabe. Não é que o homem é um animal. Não é isso? A biologia explica isso aí. Não é que o homem é um animal. E aqui, no caso, animal racional. Olha o Guaradois aí, com mais imóveis. Muito bem. Então aí vamos lá. O Edson Martins disse que o homem é um animal. E ele disse que o homem é um animal que às vezes pensa. Ou seja, às vezes o homem pensa. Às vezes. Isso é de uma inteligência fora de série. Porque o homem realmente é um animal que às vezes pensa. E não pensa todas as vezes. Não. Às vezes pensa. Quando o homem entra numa religião, ele não pensa. Não pensa. Ele faz afirmações sem pensar. Afirmações que não têm amparo algum na razão. Então é comum o homem, até mesmo fora da religião, o homem fazer afirmações que são irracionais. Que não resistem a uma análise lógica. Então o Edson Martins aí, em duas linhas, disse aí uma coisa que é muito profunda. Que o homem é um animal. E um animal que às vezes pensa. E não sempre. Isso aí é uma grande verdade. Um cidadão que entra no cristianismo, vê a doutrina cristã e dá crédito à doutrina cristã, é uma loucura. É não pensar. Porque são doutrinas. A doutrina cristã é uma doutrina completamente irracional. Quem estuda a doutrina cristã com profundidade, sabe disso. Não se trata de agredir quem é cristão. Não. É simples entender isso. Olha aí. Dou uma paradinha aí. Olha aí. Chegando aqui a um comércio para... Olha aí. Saindo agora, eu. Aqui no carro. Hoje, segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. Aqui no Guará 2. Vou pegar aqui a avenida. Até onde eu moro lá. Olha aí. Mais um prédio ali, residencial. Bonito esse prédio aí. É o maior aqui do Guará. Ele custa um milhão de reais, gente. Um milhão. Aqui no Guará. Olha aí. Mais uma avenida bonita aí. Onde passando. Vá conhecendo aí o Guará. Onde eu moro. O Guará 2, hein. Porque existe o Guará 1. Olha aí. Mais edifícios. Residenciais aí. E também comércio. Certinho, gente? Então vamos aqui. Écio Martins aí. Mais uma vez. Está de parabéns. Agora vamos aqui agora. Um comentário mais um aqui. No vídeo da Edilina. Quem comenta aqui é o grande Henrique Agostinho Silvério. Que mora em São Bernardo do Campo. O Henrique Agostinho. O cara inteligentíssimo. Escreve muito bem. E ele escreve de forma prolixa. Textos grandes. Como também eu faço. Então o Henrique Agostinho Silvério. Excelente professor de desenho. Especialista no desenho. Trabalha com desenho. Ele até fez aquele quadro lindo. Maravilhoso. Eu. Com Elvis Aaron Presley. Love me tender. Love me sweet. Never let me go. Grande Henrique Agostinho Silvério. O Henrique assistiu também ao vídeo da nossa querida Edilina. Veja aí o Guará. Guará dois. O Henrique assistiu ao vídeo da Edilina. E fez um comentário também. Veja o que ele escreve aqui. Ele diz assim. Entre aspas. Adão e Eva viram Deus. Entre aspas. Porque isso aí está no texto da Bíblia. Que Adão e Eva viram com os próprios olhos Deus. Entre aspas. Caim também diz aí o Henrique Agostinho. Caim viu Deus. O profeta Micaías viu Deus. Até Moisés viu Deus. Tudo isto dentro das páginas da Bíblia. Fora das páginas da Bíblia ninguém vê Deus. Deus é um personagem de manipulação de massas. Por espertalhões que dizem possuir poderes ou dom de falar com ele. Bela reflexão. Edilina. Viu aí gente. O comentário do Henrique Agostinho Silvério. É um cara inteligentíssimo. A Bíblia aqui. Adão e Eva. Lá em Gênesis. Ele diz aqui que Adão e Eva viram Deus. Nunca houve Adão. Nunca houve Eva. Aquilo ali é uma lenda criada por um escritor hebreu. É uma lenda criada por um escritor hebreu. Caim nunca existiu. Então aquilo ali, o que está na Bíblia, é uma criação. É um produto de criação do escritor bíblico. Se você pegar um romance brasileiro, qualquer um, de Machado de Assis, José de Alencar, você vai encontrar naqueles romances histórias inventadas e personagens também inventados, criados pelo escritor. Se pegar um romance de Machado de Assis, ali você tem no romance várias pessoas. Aquelas pessoas não existem no mundo real. É uma criação do escritor Machado de Assis, José de Alencar, etc. Estamos chegando aí aonde eu moro. É isso aí, gente. É isso aí. Então aqui vai... Vamos terminar daqui a pouco o vídeo aí. Então o comentário do Edson Martins é maravilhoso. Ele diz que Deus é uma personagem de manipulação de massas por espertalhões, que dizem possuir poderes e dom de falar com esse Deus. Ninguém fala com Deus, ninguém ouve Deus, ninguém vê Deus, porque Deus é um personagem fictício, criado pelo homem. Assim também como ninguém vê e ninguém conversa com o Papai Noel, ninguém conversa com o bicho-papão, nem vê também o Papai Noel, nem vê o bicho-papão, porque são personagens criados pelo povo, pelo homem. Então Edson Martins, o Henrique Agostinho Silvério, parabéns a ele aí. Quando na Bíblia está escrito que Moisés viu Deus e que Adão e Eva viram Deus e conversaram com Deus, isso aí é uma criação dos escritores bíblicos. Deus algum existe, nunca houve Adão e Eva. Quando você analisa ali a lenda de Adão e Eva, você vê a inocência do texto. O escritor bíblico, quando escreveu que Adão e Eva viram Deus, aquilo ali é uma criação do escritor. Assim como Machado de Assis, José de Alencar e outros, criaram também suas histórias e também seus personagens. É simples entender isso. Gente, então aqui vou concluir por enquanto e vou fazer vários vídeos mostrando aqui Brasília, mostrando aqui o Guará, depois vou mostrar o Guará 1, depois as cidades aqui do Distrito Federal, etc. Então farei inúmeros vídeos, inúmeros, e analisando comentários aqui de internautas. Então, se você assiste aí a meus vídeos, comente aí, faça um comentário, porque com certeza eu vou trazer seu comentário aqui para análise. Como eu o fiz agora, em relação a três comentários, não é? Nesse vídeo aqui. Eu analisei o comentário do Rony, que mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Analisei o comentário do Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra, em São Paulo. E analisei o canal aqui do Henrique Agostinho Silvério, professor de desenho, que reside em São Bernardo do Campo. Um parabéns aí aos três, e parabéns à minha querida amiga Edilina Vieira.